E aí galera, são quase 7 horas da manhã, dia 20 de maio, a gente começou a travessia de Rebouças até Mauá, só que vi arranjos caídos, o outro trecho, tivemos um contratempo ontem à noite, acabamos nos distanciando do grupo e tivemos que fazer um acampamento aqui de emergência, quando chegamos aqui ontem, cara, a gente parecia que estava dentro de um vale, uma mata fechada na verdade, então só havia esse espaço disponível para acampamento e esse espaço justamente é a trilha, numa crista, a gente está numa crista, e no meio da trilha mesmo, vou mostrar aqui, a gente está no meio da trilha aqui, a trilha ali atrás do mineiro, ó, vindo, ó, e tivemos que fazer aqui um bivac, na verdade, para armar um acampamento aqui, de última hora, e, mas graças a Deus deu tudo certo, estou esperando aqui abrir o tempo, essa acerração, e vamos, espero, na verdade, que o grupo, o restante do grupo esteja bem, né, pelo menos aqui não deu Beyblade. Não deu Beyblade! Isso aí, galera. Olha o visual. O Filipão tomando um café lá, carai, fi, aí, mineiro aí também, tranquilão, aí, café do pó mesmo, aí, não entendi o cara, ele falou que o café no coador é mais forte, mas, assim, ele que trouxe o coador, não sei. só um abraço. Tchau, tchau. E esse, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, estamos no pedaço da trilha, bem fechada, a gente já pegou a bifurcação ali da trilha que vai para o Vale das Cruzes ou Maromba, escolhemos Maromba e estamos descendo, só que como a trilha parece que não é muito frequentada, ela está bem fechada por causa de uma coisa parecida com bambu, está ruim de passar, mas vamos embora, vamos embora. Após nós sairmos lá da área de acampamento, houve necessidade de fazer um campo de emergência devido ao horário e diversos fatores que atrapalharam a nossa travessia. A gente veio descendo pelo vale em zigue-zague, depois entramos numa parte de mata fechada até encontrarmos uma bifurcação. A bifurcação a parte da direita ia para o Vale das Cruzes e a parte da esquerda ia para Maromba. Nós tomamos por base, vai descer por Maromba porque além do visual ser mais bonito, já havíamos combinado anteriormente de descermos por esse lado aqui. Essa trilha está bem fechada, ou seja, a galera não deve estar transitando por aqui há muito tempo, porque está tudo fechado, gente, a parte fechada ali, a árvore caída. A gente teve que passar por esse trecho, tirar a mochila, colocamos algumas marcações para o outro grupo que está vindo atrás aí, se orientar e vamos embora. Pode ter alguma surpresa lá na trilha. Agora, depois daquela mata fechada toda, aquele perrengue, com o braço todo espolado, olha o prêmio da gente, olha onde a gente chegou. Acabando de chegar aqui no final da travessia, Rebouças, Mauá, Via Ranscaída. É, trecho mais de descida, só que alguns trechos técnicos complicados, parte muito fechada, mas no final deu tudo certo, a gente está chegando aqui, o terceiro escorrega. É isso aí, mais uma para o Rico. Valeu galera, vamos curtir agora, tomar a cerveja e relaxar, que a gente também é filho de Deus. Valeu! E aí E aí, a mochila vai o que, vai dentro, ele tá arrumando lá, ele tá arrumando aí. Tá filmando, era isso né. Aí, depois de anos e anos, de travessia, caminhada, montanha, chegou a hora gente. Vou chorar, mas não é por causa de sentir a falta da bota, que a outra é muito cara pra comprar. Qual que é a outra? A marca é essa? Essa aqui é a Salomon. Cara, eu mandava pra fábrica. Tão nova. Cara, mas essa bota tem... Você tá na garantia. Tem quantos anos? Sete anos. É Vibran? Conta a grita. Com certeza. Se fosse Vibran, não teria conseguido. Então galera, vou jogar no fio agora ali, como o Renato ensinou. Marra os cordões. Marra os cadastros. Marra os cadastros. Sim. Vamos, ensinei pra ele. O Renato falou. O Renato falou. O Renato falou. Fudeu. Tá pronto? Roda, roda, roda. Roda cantando e rodando. Vai. Vai, vai. Faz. Vai, vai. Agora. Viu? Não, vai sim.